Tô de olho em você! Que droga! Eu vou te mandar pra um lugar onde não vai precisar de matemática! Quase lá! Não se atreva a tocar nela! Toma essa! Não te pode, não! Ai, meus olhos! Toma essa e me dá isso aqui! O que tá acontecendo? Eu odeio quando vocês brigam! Isso dói! Sai daqui! Você não tá tão corajosa agora, não é? Ah, é! Eu lembrei que eu fui cobrado, tchau! Cada dia ele fica mais louco! Tá bom! Acabou, princesa! Você já tá fora de perigo, tá bom? Essa arma aí não me machuca! Socorro! Não, calma! Volta! Olha que eu vou chamar o Bob, hein? Eu não vou te machucar! Você é um monstro! Sai daqui! Bobalina, por favor! Ah, isso! Não, não é nada! Toma essa! Eu falei pra sair, seu monstro! Socorro! Bobalina, volta! Por favor, eu vim pra porta! Querida! Abra a porta! Bobalina, olha! Sai daqui! Ai, ela é forte! Não tenha medo! Socorro! Socorro! Ei! Vamos conversar! Eu vou explicar! Não, não, não! Sai de mim! Ai, ai, ai! O quê? O cartão! Ai, vem! Abre, abre, abre! Por favor, me escuta! Consegui! Não, Bobalina! Não, não, não! Não, não, não! Ai, eu só fui por pouco! O quê? Bambam! Meu amor! O Fumbo quase me pegou! O que aconteceu com você? Sou eu, meu amor! O Fumbo que fez isso! É? Sim, eu tô horrível! Ah, não! Você parece ótimo pra mim! Sua boca! Ah, Bambalina, não! O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou convencer ela que eu não sou um monstro? O que tá acontecendo? E aí, monstro! Não me machuca, por favor! Eu não sou mal! Eu vou te pegar! Onde você tá, hein? Não, por favor! Tenha piedade! Eu quero a minha mãe! Nossa, cara! Eu tava procurando o Bambam! Ah, tá! Bem... Eu nunca vou encontrar ele assim! Me ajuda! Você vai ver o que eu posso fazer, mermãe! Me solta! Abaixa esses tentáculos ou você vai virar sushi! Ah, me tá maluco! Diga adeus! Droga, isso não funciona! Vamos lá! Eu dei essa bujinganga! Não se mexe! Socorro! Vamos te ajudar, amigo! Ah, obrigado! É isso, não! Eu adoro isso! Ah, o que é que é isso? Eu cuido de você mais tarde! Cala a boca! Oi, meu amor! Eu senti sua falta! Eu também, querida! Em breve a gente vai estar sozinhos e juntos para sempre! Amigão, espera! Eu vou te ajudar! Vamos te libertar! Eu te amo! Até logo! Para, amor! Finalmente! Vamos pra festa! O quê? Cadê ele? Ai, não! Ai, agora é pessoal! Socorro! Ai, socorro! Socorro! Não! Eu vou cozinhar todos vocês, seus idiotas! Não! Não! Sim! Sim! O quê? Ai, eu tô cansado de ser interrompido! Espera aí! Não! Não se animem! Eu vou voltar! Mãe! 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 Pra te ajudar, querido! Vai me deixar entrar! Ah, é que é muito perigoso! Ah, eu quero saber o que você tá fazendo! Hã? É? O quê? O quê, meu amor? Olha, você vai estragar suas unhas! É melhor você não ir! Minhas unhas? É claro! Depois eu falo com você! Ufa, foi por pouco! Hã? Ai, eles escaparam! Eu tô coringando o Nekkao! Não, 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 Nekkao! Eu tô praticando pra me livrar do flumbo, meu amor! Ok! Boa sorte, meu amor! Tchau, tchau, docinho! Agora! O quê? Eles fugiram! Ai, que saco! É tudo culpa dela! Eu vou acabar com você, querida! Esperem por mim! Esse maluco vai acabar com a Babalina! Eu preciso achar ela antes que... Não! É muito perigoso! Por favor, não vai! Relaxa! Também é meu dever salvar a Babalina! Vambora! Flumbo! Lá, 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 lá! Eu tô morrendo de vontade de ver meu amor! Querida! Tenho uma surpresa pra você! Que doce! Me mostra, vai! Surpresa! Para! Você! Não, não! É o flumbo! Querida, eu vim te salvar do bambam! Me salva, bambam! Se afasta daqui! Você não entendeu! Eu sou bom! Eu sou herói aqui, seu idiota! Eu vou te pegar! Não me machuca! Eu tô tão cansado de você! Toma essa! Não toca na bambalina! Hora de se livrar do monstro! Você é o monstro! Sim! Seu monstro! Eu preciso de uma ajudinha! Tá doendo! Isso significa... Nada é! O único monstro aqui é ele! Você! Você tem uma arma! Não! Eu não tenho, não! Sim! Você é o monstro! Ah, bem! Você me descobriu! Aqui tá seu prêmio! Não! Vai ser rapidinho! Corre, bambalina! Eu seguro ele! Não me interrompa! Mas não deu! Finalmente vou poder usar meu amiguinho! Ai, nunca! Tumbo! Me perdoa! Ah, claro, docinho! O que tá acontecendo? Oi, pessoal! Eu só tava brincando! Eu tô cansado de você sempre arruinar meus planos, seu inútil! Amigão, o que que tem com você? Você! Sua existência arruinou o meu futuro com a bambalina! Mas eu vou consertar isso com o givânio! Seu rosto vai ficar horrível! Ai, meu rosto tá doendo! Ai! O quê? Não flamou! Ai, meus chifres! Não faça isso, amigão! Vamos conversar! Eu amo o gostinho do mal! Eu vou deixar você aqui, monstro feio! Não, flambo! Deixa eu sair! Eu não quero ser o monstro do show! Eu não sou mais bonito! Não olha pra mim! Eu não tô mais no comando dessa creche! Ah, bem bem! Você ainda tá no comando do meu coração! Sério? Ai, meu amor! Eu queria te dar essa surpresa no seu aniversário, mas... Surpresa! Ele é igual a mim! Eu te amo, bebê! Ele é igual a você! Vou te ensinar a liderar tudinho! Hã? Ele tá com fome? Ah! Eu que pensei que seria pai! Mas esse bebê me convenceu e... Essa casa... Ai, eu vou comprar uma nova casa pra gente! Bambam, eu adoraria, mas estamos presos aqui! Maldito flumbo! Olha! Um duto de ar! Olha, amor! Podemos escapar por aqui! Vem logo, meu amorzinho! Uau! Você é um gênio, Bambam! Estamos quase lá! Não posso esperar! Só mais um pouco! Pode abrir! Nossa nova casa! Bom, a gente ainda tem que reformar ela! Eu tive até que vender meu rim pra pagar por ela! Uau! Não poderia ser pior! Ela é oficialmente nossa! O que que foi? Esse lugar é mais feio que o outro! Essa é mais feio que eu, mas não se preocupa! Eu vou construir a melhor casa do mundo! Sim! Obrigada, amor! Vamos começar! Tá na hora de construir essa casa estilo luva de pedreiro! Com o poder de uma serra, pregos, tinta, força, bruta, habilidade e suor! Prontinho! Mamalina, filhão, vem cá! O que vocês acharam? Uau! Está linda! Eu tô orgulhosa de você! Papai! Eu te amo! Eu te amo! Vem pra casa! Sejam bem-vindos! O quê? O quê? O que é isso? Eu vou te bater! Tá tudo bem, deixa eu ver! Ah, não! Vamos da casa! O que vamos fazer? O que vamos fazer? O que a gente faz agora, bambão? Vamos jogar o lixo fora! Saiam da minha casa! Que medinho! Desculpe! Não, não choque! Desculpe! Desculpe! Socorram e não voltem mais! Droga, eles já sonham tudo, mas não se preocupa! Eu só vou ter que consertar algumas coisas, eu juro! Eu tenho uma surpresa pra vocês! E aí, grandão? Como vão os músculos, hein? E você? Tá em frangalho! Como eu amo esse trabalho? Vou fazer ensopadinho de você! Espera só até o bambão restaurar a ordem aqui! Sem o bambão aqui, eu tô no comando! Mete o pé daqui! Isso é um pesadinho da água! Não gosta de uma nova pessoa no comando não, velhota! É hora do almoço! Um delicioso pâncreas para nosso prisioneiro monstro! E aí, bambão? Tá com fome, hein? Vem comer! Pra onde ele foi? Como ele coube ali? Maldição! Desgraçado! Bambão! A vida de um construtor é simples e humilde, não é verdade, amor? Um ótimo almoço para um ótimo construtor! Nossa! Isso tá delicioso! Amor, eu sabia que você ia gostar! Você é a esposa que eu sempre quis! Assim você me faz corar! Mas eu te amo! Vamos comer! E como isso parece bom! Dois, três... Nossa! Interrompemos nosso programa para relatar uma confusão no Jardim do Bambá! Centenas de cidadãos estão sendo aterrorizados pelo... Droga! Descada, seu monstro! Caro público, eu sou o novo governador de vocês! Se quiserem reclamar, vão chorar com a mamãezinha, igual esse gordinho aqui! Ah, coitadinho! Não, meu reino! Ah, Bambam, se acalma! Onde você vai? Eu vou salvar meus amigos! Eu não vou deixar você ir! Pense no nosso filho, Bambam! O bebê? Você tá certa, eu... Não! Eu não posso deixar ele viver em um mundo onde o Flumbo errei! Entende isso! Então, eu não tenho opção! Você precisa prometer que vai voltar inteiro pra casa, tá? Eu prometo! Cuide-se! Agora eu vou levar o lixo pra fora! Eu vou cuidar do bebê! Adeus, meu amor! Tenha piedade dos meus pendios! Relaxa, Opila! Esses franguinhos vão ser assados sem dó! Podem vir comigo, agora! Seu reino de terror acabou agora! Bambam, mas... Mas eu... Ah, eu não me importo! Peguem ele! Pode dar o fora com seus pintinhos, Opila! Não queremos você aqui, inseto! Queremos, comporte! Mas que soquinho, hein? O casamento te deixou fraco? Ah, é verdade! Eu não tenho treinado faz tempo! Quem vive pela espada, morre pela espada! Ai, meu olho! Desce ele comigo! Leva meus pintinhos! Vamos, pintinhos! Eu vou colocar vocês em um lugar seguro! Vamos, eu faço o que aqui? Mete o pé! Opila! Precisamos correr! Bambam, cuida deles! Mamãe, mamãe! Isso não vai ficar assim, pintinhos! Ah, esqueci do Bambam! Ele escapou com os filhotes! Ah, que covarde! Pintinhos, não chorem! Estamos quase seguros! Ah, onde estamos? Todo mundo tá machucado, até o Jumbo Josh! Pintinhos, fiquem aqui! O tio Bambam vai assumir agora! Ah, o Flubo fez isso! Eu preciso da sua ajuda, amigão! Sabia que você voltaria! Aguenta firme, por favor! Amigo, eu tô com o pé na cova! Não vou poder ajudar você, desculpa! Confio em você, tu é forte! Tamo junto! Nossa, que emocionante e nojento! Oi, Bambam, tudo bem? Eu vou acabar com tudo que comecei! Caralho, por que você quer fazer isso? Agora eu sou pai! A Bambalina vai ficar viúva! E tem mais! Preciso treinar meus punhos! E destruir seu pâncreas! Receba! Toma! Mais uma! Eu não aguento! Plumbo, para com isso! Você é patético! Mas adivinha? Eu vou cuidar da Bambalina! Eu não vou deixar você chegar perto da minha família! Precisa treinar mais, meu amor! Monstro! Tão linda é a minha esposa! Mamãe, pode! Nunca mais seguir perto do meu pulmão! Ai, minha cabeça! Apenas de não estressar sua mãe! Criança não pode ver isso! Me salva, por favor! Ela ficou doida! Eu já tirei o lixo pra fora! Juntos do bebê! Ajuda a mamãe! Obrigado, família! Vocês são os melhores! Eu amo vocês demais! Eu também amo vocês! Eu também amo vocês! Por que você tá fazendo isso? Só pra mostrar o meu grande poder! Usando esse gajado! Ah, não! Isso é péssimo! O que aconteceu, galera? Você não aconteceu! A única coisa que podemos fazer é morrer! Seu monstro! Eu vou acabar com você, Opila! Alguém me ajuda, por favor! Minhas pernas são cordeiras! Por favor! Você não precisa fazer isso, Anadadu! Nenhum de nós merece morrer e você sabe disso! Eu não vou matar ninguém! Você vai! O que você tá fazendo comigo? Não dá pra acabar com todos! Opila, não! Vamos correr, querida! É tarde demais pra mim! Se são uma punha! Eu nunca te deixaria pra trás, Nagnalina! Querida! Eu não vou ouvir isso! Cuidado! Ela tá atrás da gente! Não! O que é isso? É assim que termina pra gente! Isso é tão ruim! Isso! A única vez que eu vi uma minhocos usando laser foi no videogame! Foi por pouco! Isso é tudo que você tem, cara! Ai, impossível! Me sento ótimo! Droga! Isso tá saindo do controle! Tem tanto fogo! Preciso achar um jeito de sair daqui! Ah! Ai! Isso foi por pouco! Eu preciso encontrar o Anadu! Ai, meu Deus! Eu não acredito que isso tá acontecendo! Nós éramos amigos! Por favor, Opila! A sua amiga já era! Comece a rezar! Já chega! Você não vai machucar ele! Olha o que você fez com o meu tempo! Você não vai mais precisar dele! Isso é tudo pessoal! Caramba! Aqui! Deixa eu te ajudar! Obrigado! Temos que ir rápido e encontrar o Anadu antes que ele... Você tá bem? Um pouco machucado! Não se preocupa! Se protege ali! Droga! Ele tá chegando! Não vou deixar você morrer! Vamos nessa! É nossa última esperança! Eu ainda consigo lutar! Eu sou mais forte! Eu não quero morrer! Eu preciso encontrar todos os tipos de brócolis! Já era! Eu sou bem! Eu que eu fiz! Isso é sério! Acho que sim! Não me machuquem! Por que estão fazendo isso? O que? Peraí, tem alguém aqui? Eu ouvi alguma coisa? Ah, deve ser o vento! Toma essa! Já chega! Ai, ele é mais alto do que parece! E mais forte! Lombo, cuidado! Isso deve doer! Lombo, corre! Eu vou ganhar tempo pra você! Que droga! Eu vou mesmo abandonar ele! Ai, eu não sei! Sua cara tá meio suja! Deixa que eu limpo! Deixa ele em paz! Tem! Pelo menos meu HP não diminuiu! Você também! Vamos sair daqui! Valeu, cara! Tentei tanto e cheguei tão longe! Mas no final, nada importa! Não se preocupe! Com esse cajado, você será invencível! Tá tentando me matar? Não! Ai, o que você fez? Eu não tô me sentindo bem! No começo eu achava que éramos amigos! Mas agora, eu sei que você só me vê como uma! Não despedisse meu tempo! Eu quero que você encontre o resto e destrua geral! Sim, Master! Ótimo! Temos que parar o danador de uma vez por todas! Sim, mas como? O quê? O que é aquilo? Eu reconheceria aquela porta de olhos fechados! Vamos entrar! Por que você me colocou o maior pra destruir portas? Ai, minha cabeça! Ai, minha nossa senhora! Isso é impossível! O que é isso? Como isso foi acontecer? Tira a gente daqui! Por favor! Mas não queremos morrer! Não tivemos a chance! Ele nos trancou aqui para nos ver sofrendo de novo e de novo! A gente tem que soltar eles! Alguma ideia? Eu não sou o gênero daqui! Como eu esperava, meus pequenos! Pensaram que podiam entrar e levar todos os seus amigos de volta, não é? Que fofinho! Não temos medo de você, senhor Dadadu! Liberte-os ou... Ou o quê? Continua? Você não entende que com o poder desse cajado, nada é impossível para mim! Eu vou esmagar vocês, seus insetos inúteis! Eu perguntei primeiro! Corre! O barro chegou! Espera! Vamos ter que lutar de novo! Vocês dois nunca riram das minhas piadas! Mas eu morri da sua parte! Ai, como a gente vence isso! Essa é a piada! Não dá! Vamos acabar com isso! Você cuida do Dadadu e eu cuido do Chester! Beleza! Pelo Brócoli! Toma isso! Toma essa! Finalmente acabou! No fim, você não foi tão difícil! Você não consegue nem derrotar a sua própria ambição! O que está acontecendo? Ele é rápido! Você não pode me subestimar! Seu insolente, você vai pagar! Silêncio! Ai, me desculpa, mas eu não quero ficar levando pancada à minha vez! É o seu fim! Não posso desistir, mas também não consigo ganhar! Eu vou te dizer uma coisa, você é bem corajoso, mas por aqui, heróis morrem! Ai, é o meu fim! Você vai morrer, hein! É o meu de novo! Ei, me devolve! É, seu reinado acabou, sua minhoca imunda! Você não pode fazer isso! Não! Por que você tem que ser tão cruel? Agora considere-se lindos, seres do meu reino! Incrível! Isso! Voltamos ao normal! Foi mal aí, cara! Eu juro que eu vou me vingar, Balcélia! Que barulho é esse? Onde você pensa que mais interminção? Não! Não! Por favor, não! Para! Não! Meu pai, Cris! Não! Ah, sim! O almoço está pronto, filhinho! O melhor! Ai, eles parecem tão felizes! Eu queria tanto ter uma família assim! Bem, talvez a gente possa ser amigos! Que delícia! O quê? Quem tá aí? Ah, e aí? Tudo beleza? Eu queria saber se eu posso ser amigo de vocês! O que acham? Não precisamos ser amigos! Vai embora! Mas eu sou um cara do bem! Por favor! Me ajuda! Que isso? Tudo bem! E é por isso que um mais um é dois! Gracinha! Boa noite! E dois mais dois... Ai, meu Deus! Ele é tão fofinho! Eu vou cuidar desse bebê com todo o meu coração! Isso não é justo! Por que eu não posso ter uma família também? Por quê? Ai, docinho! Você é tão macio! O que você tá olhando? Ah, não, não, não! Tá bom! Eu não tenho motivo nenhum pra ficar aqui depois de tudo que eu fiz! A única coisa que eu quero agora é uma família legal! Mas parece que eu não vou encontrar... Não aqui! Então é hora de... Ah! Quem foi que colocou esse tubo aqui? Ai! Tá tudo girando! Espera um pouco! Não me diga que isso é... Uma máquina que cria vida! E parece que já fez alguma coisa! É sério! Eu não acredito no que eu tô vendo! Uma família pra mim! Meu sonho se tornou realidade! Bem-vindos ao Gartel Bambam! Vou ser seu marido e o pai dessa criança! Venho! O que você acha? Tá tudo bem! Vamos! Não tem tempo pra perder! Vambora! Sim! Incrível! Vamos te recomendar! Construir uma casa é mais fácil no Minecraft! Ai! 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 Querida! Por aqui! Tô construindo um castelo pra minha rainha e meu príncipe! Ai, horroroso! Toda a nossa família pode viver numa espeluca dessas! Não! Espera! Eu faço qualquer coisa! Já sei! Eu vou melhorar a casa rapidinho! Ai! Finalmente! A casa tá linda! Ótimo! Exatamente o que merecemos! Esplêndido! Bom! E parece limpo! Mas quando você vai contratar uma empregada? Ai! Que fome! Ô! Cala a boca! Vai pra cozinha e prepara alguma coisa! Anda logo! E que seja gostoso! Perdão, querida! Mas eu não sei cozinhar! Eu posso... Não cozinha! Ai! Então você não nos merece! Vai embora logo! Não! Calma! Eu faço qualquer coisa por você, meu docinho! É só preparar uma carninha! Qual é a dificuldade? Eu sempre quis uma família! Eu tenho que deixar eles felizes assim como eles fazem comigo! Beleza! Não! Que? Por favor, não! Explodiu! Droga! Anda logo! Ai! Que emprestável! Aqui está! Eu não cozinho muito bem, mas pelo menos bolo eu sei fazer, meu amor! Ai! Que treco feio! Olha, eu vou jogar fora se eu não gostar disso aqui! Claro! Eu espero que goste! Na hora da verdade! Eu estava com tanta fúbia! Pelo visto gostou! Ufa! O que foi agora? Filho! Onde ele está? Ah! Ele está logo ali! Minha boca! É minha boca! Filho! Não! Não faz isso com ele! Todos os seus brinquedos são meus agora! E se você falar alguma coisa... Mas eu quero meus brinquedos de volta! Você não vai ganhar nada chorando! Mas eu quero que vá! Beleza! Vem cá! Não! Você que pediu! Baradinho aí! O que você está fazendo com o meu filho? Sua criança imunda! Ei, babá! Cuida do seu filho! Ninguém vai! Filho! Isso que você fez é errado! Ai! Seu pestinha! Ei! Você tem que me ajudar a cuidar dele! Ele é seu filho também! Espera aí! Você está me dizendo que eu não sou uma boa mãe? Porque eu não disse isso! Eu falei que... Errar! Aquele idiota acha mesmo que pode me controlar e ser meu pai? Não mesmo! Eu vou mostrar pra ele que ele não pode lidar com uma criança tão má como eu! Eu vou te estressar em tudo e tudo! O que é aquilo? Eu vou transformar tudo em cinza! Nada disso, garoto! Vê se se comporta, viu? Filho! Eu cheguei pra ajudar! Ele quase morreu! Mas ele... Tava com... Eu não ligo! A culpa é sua! Tô tentando o meu melhor, mas por que você não... Cala a boca! Olha só, pelo menos limpa essa bagunça e seja a última vez na vida! Me desculpa, querida! Eu vou fazer isso agora mesmo! Ai, eu juro! Ser pai é muito mais difícil do que eu pensava! Você é só um perdedor! O quê? Ele tá fazendo isso de propósito! Eu já cansei disso! Espera! Eu tive uma ideia! É isso! A nossa máquina! Acho que eu consigo deixar eles bons, mas como? Ah, olha! Eu liguei na opção de malvados! Eu nem chequei! Bem, fazer o quê? Bem, apertando qualquer botão, acho que vai funcionar! Espero que eles consigam virar pessoas mais simpáticas! E dê certo dessa vez! Ah! Ah, alavanca! Era só isso que faltava! Ah! Não! Não quer dizer que quer acabar com a gente! Não, meu amor! Nada disso! Eu tava só... Você nunca vai se livrar da gente, seu povo! Espera um pouquinho! Toma essa! Tá demorando muito! Jerônimo! Sai da minha cara, seu pestinha! E você é um fraco! Ai! Pai! Eu não posso ganhar dela! Ai, eu acabo com você! A máquina já já vai tá pronta! Volta aqui! Tá bem! Tá na hora! Ai! Ai! Olha o que você fez! E devolve meu filho! Ah! O que você tá fazendo? O que eu tinha que ter feito desde o início! Transformar vocês em duas pessoas legais! O que você fez? Olha pra gente! Finalmente eu consegui! Mulher com filho é mó furada! Ai, eu amo esses sábados de preguiça! Eu podia dormir o mês inteiro! Ah! Espera! Eu escutei alguma coisa? Ai, que estranho! O que foi isso? Oi? Eu sei que tem alguém aqui dentro comigo! A sua linhagem chegou ao fim, Bambam! Ai, meu Deus! O que você quer dizer com isso? Ai, que tontura! Ah, espera! Por que eu tô amarrado assim? Porque eu te peguei, seu traidor! E agora, eu finalmente vou poder me vingar de você! Você não vai sair livre dessa! Calado! O que? Você sabe o que fez! Quando a gente era criança, estávamos brincando! Vem aqui! Você pensou que a gente ia deixar você escapar, não é? Não, não, não! Espera! Mas já tem tempo, garoto! Eu não consigo acreditar com o meu filho! Você vai me alimentar! Ah, claro! O que? Você tá maluco? Eu esperava tanto por isso! Eu não quero morrer! Por favor, piedade! O que você tá fazendo, hein? Mas eu... Segurando esse humano bobo! Come ele agora! Mas, irmão! Eu realmente não quero fazer isso! Mas, talvez! Eu vou tentar! Eu vou tentar! Você fez um bom trabalho, cara! Eu deixei meu médico, por favor! O que você fez? Não! Não é o que parece! E você comendo o braço desse garotinho! Você é um bão pro mamão! Deixa aqui, pequenininho! Papalina! Eu posso explicar tudo! Espera! Enquanto isso, eu continuei causando estragos em todo lugar! Ah! Sai de mim! Pila! Por favor! Eu não posso! Eu preciso de ajuda! Você é a próxima! Nos seus olhos! Que insolente você vai ver! Senhor, você pode me ajudar? Você não é como azul! Não me deixe morrer! Como você ousa protegê-lo? Você é um cara mal que não melhasse nada de dor! Você pediu por isso! Ele tá lutando pela gente! Lutamos duro, como dois grandes guerreiros! Mas você me venceu e me trocou numa cháula suja por muito tempo, cara! Você não pode fazer isso comigo, babã! Se eu te libertar, você me ajuda contra eles? Sim, eu vou me vingar! Graças ao senhor Dadadu, finalmente vou saciar minha sede de vingança! Vou acabar com a vida de todos, um por um! Adeus! Não, volta aqui! Isso não pode estar acontecendo! É realmente assim que minha vida vai acabar de uma vez por todas! Eu vou de arrastar sem ninguém saber a verdade sobre ele! Eu sinto muito, meus amigos! Para de chorar, homem! Essa serose é as últimas palavras! Onde peguei? Minha ilusão! Obrigada por me salvar! Ai, não! Não me toca! Alvo fácil! Onde você vai? Eu vou salvar os meus amigos! Não! Mas pega! Tarde demais, vermelhudo! Por favor, eu preciso da sua ajuda! Por que tá fazendo isso? Tá bem, e agora? Para com o Rick! Você tem que parar isso de alguma forma! Bambam! Espero que as minhas mãos sejam suficientes! Ai, legal! Você conseguiu! Passou por muito tempo! Você! Você é o próximo! Se eu pudesse me libertar, poderíamos vencê-lo juntos! Aguenta firme! Toma essa! Você realmente achou que poderia me vencer tão facilmente? O que é algo que eu possa fazer? Não acredito! Bambam, eu vou morrer agora se você não me ajudar! Por favor! Toma essa! Parece que o super-herói não pode me enfrentar um a um! É hora de morrer, impostor! Eu tô tão fraco que eu não consigo ficar de pé! Eu tô cansado de você ficar me atrapalhando! É hora de acabar com isso! Que satisfatório! Tombo! Ela não tem nada a ver com isso! Por favor! E quem disse que isso é problema meu? Não se preocupa comigo! Eu disse... Deixa ela e faz! Um sombra! Impossível! Mas eu não vou deixar você machucar meus amigos! Eu sou seu fiel! Não se preocupe, eu posso lhe dar com isso! Você é um verdadeiro herói! Não, eu não posso, não! Droga, doeu! Baban, você conseguiu! O modo do mal é poderoso! Não, espera! Eu posso explicar! Vocês não querem saber meu segredo mais profundo? Eu não vou a minha! Toma essa! Pique o diabo! Vocês juntos são tão fortes! Admito! Mas vocês não são nada contra mim e... O que é isso? Não! Todos nós sabemos, seu impostor! Tá todo mundo bem? Obrigada por me saudar! Ruti não tirou! Eu não posso acreditar! Com o cruel, o destino pode ser com vocês! Vocês sempre foram meus melhores amigos e tudo o que eu fiz foi brincar com suas vidas de repente! Eu mereço a pior sentença que um monstro pode receber! Eles costumavam ser tão engraçados e muito brincalhões! E eles fariam qualquer coisa para fazer um aos outros sorrir de verdade! Mas eu tinha outros planos em mente! O que você está fazendo? Para! Vocês querem ouvir uma piada? Não quero não, mano! Talvez na próxima! Morrer ainda! E... Palminas das vidas! Onde é que ele foi? Pronto! Isso não lavou o erro! Essa foi a minha piada! Mostrar como seus bonecos são parecidos! O que acharam? Gente! Eu não aguento mais! Eu cometi um sério erro! Foi brincar de assustar eles! E a coisa ficou feia! E eu não podia fazer nada! Não! Assim como uma piada mortal, a brincadeira foi longe demais! E agora eu sou só um traidor! Que maluco é esse? Ai! Mamã! Vai! Que estranho! Ele não é assim! Seus pobres amigos! Foi tudo com faninha! Finalmente te peguei! Mãos ao alto! Ou será tostado! Eu não fiz nada! Você acha que eu estou brincando? Não! Espera! Eu posso explicar tudo! Caiu nessa direitinho! Essa foi boa! Eu quero brincar também, pessoal! Babá, espera! Seus pistolas de brinquedos são ótimas, Tonti! Me presta muito pra brincar com vocês! Tudo bem? Levantem as mãos agora! Eu acabo com vocês! Babá, para! Isso é de verdade! Você está falando sério? Boa pegadinha! Ai, não! Ai, você não tinha um! Para de tirar, Babá! Eu entrei em choque! Eu olhei pra aquela arma com medo e choquei ela no chão! Mas foi uma péssima ideia! É meu coração! Isso é muito ruim! O que é o Pilos? Eu só queria brincar com você! Eram meus amigos! E eu não tive nenhum respeito de um Pilos! Cara, ele está sofrendo muito! Eu já sentei que eu mereço toda essa dor que eu carrego no peito! Ninguém quer um assassino como amigo! Desculpa, Jumbo e Chique! O que está fazendo, Babá? Para! Me dá o seu Pá, Crias! Não, por favor! Me deixe em paz! Eu não tenho outra opção! Parece delicioso! Sinto muito, Babá! De verdade! Mas eu tenho que parar você antes que seja tarde demais para a gente! Eu estava completamente fora de controle! Eu estava cego pela forma enquanto os veiam fugir! Vem me apanhar a mãe de todos! Não deixe ainda! Me deu seu Pá, Crias! Você vai alimentar! Babá, não! Sim! Finalmente! Protetivo! Estava uma delicinha! Não vou mentir! Espera um minuto! O que eu fiz? Pessoal! O que aconteceu com vocês? Foi tudo culpa minha! Desculpa! Não se preocupa! Está tudo bem! Capota de mim! Babá! É melhor você não ficar perto de um assassino! Você pode resolver! Resolver o quê? Que pesado! Mas um pouco de givânio pode funcionar! Ai, poleia! Vai! Dá na mão, pessoal! Deixa os produtos químicos agirem! Eles vão trazer os seus amigos de volta à vida! E logo eles vão estar aqui para te abraçar e te amar de novo! Isso parece ótimo! Mas posso esperar para ver minha turminha! Isso! Ah, meu Deus! Está rolando! Olha só! O quê? É tarde demais! Milagres não acontecem para mim, player! Eu esperava que não funcionasse! Ah, peraí! O que foi isso? Bambam! Olha! O que você quer, player? O quê? Não tem que dizer que eu estou mal, amigo! Realmente posso respirar um pouco de ar de novo! Minhos queridos amigos! Eu venho sentindo saudade de vocês! Eu sinto muito por tudo que eu fiz! Bem, o que vocês acham, pessoal? Bambam, nós podemos te preocupar! Bambam! Bambam! Música Tchau, tchau.